. 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 Olha essa putaria, caralho! Olha a putaria, porra! Shhh! O que é isso, rapaz? Yau, 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 yau. Alô? Só eu peguei o ticket. Ô, Bruno, olha só, ô, ô, Doc, você tá reclamando ter vindo pra caralho, aí pega ele pra quê? É só pra reclamar? Tava recomendado lá, o Bernardo recomendou. Ah, recomendado tá minha rola, te dando uma surra. Caralho, porra, se não gosta, traga a luz, a gente tá com uma recomendação boa. O Amachi não quer nem saber de recomendação, porque ele é vida louca. Ah, caralho. Eles sempre faço isso, filho da puta! Ah, cara! Oh, yeah! Boitinho agora, hein? Ô, você foi, ô, Cruze. Adeus, calça colada! Entendi. Ei, bicho! Ah, dislike, 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 porra! Eu vou te falar que o Bernardo passou isso aqui pra mim e ele falou que isso aqui era de passar raiva essa corrida, vamos ver. Ah, que ótimo! Então nem adianta, tá ligado, fazer corrida bonitinha aqui. Nem adianta, nem adianta, nem adianta! Eu tô me esforçando mais pra fazer a bonitinha. Vem cá, é com piruleto ou é só tipo avespura? Caralho, cara! Não, não, tem espiral, azul e eu... Nossa, já vi. Puta, que pariu. E ele é fino, ele é fino. Nossa. Caralho, cara. Eu vou fazer de primeira, seus otários. E azul de pequena, que nem minha p... Vai, 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 vai. Que, é fininho, velho! Quase! Gosta não, Bruno? Gosta não. O que eu mais gostei... Sabe o que eu mais gostei nessa corrida? Ah, ah. São duas voltas. É, exatamente. Ah, cara, tá dislike. É, são duas voltas porque a regra é clara, entendeu? Eu não sabia que era assim possível. Caralho, não! NÃO! Você fez, doctor! Pera, pera! Não! Tá falando sério, doctor? Tô. Ah, o doctor é essa mesmo, doctor. Do Hector? O doctor passou dessa merda já. Ah, cara! NÃO! Quase que passei esse tempo. É mesmo, Rafaela? Pocura! Às vezes é porque eu peguei o carro recomendado. Não quer dizer que... Ah, ainda tá mandando essa, cara. É. Não, eu não quero dizer que eu sou o bicho das corridas, querido? Às vezes eu faço... O que você tá dizendo aqui, Rafaela? É muito lindo da puta, cara. Olha que o Deus do GTA não perdoa, rapaz. É verdade, bro. O Deus do GTA não perdoa. Coitado do Rico. Do GTA é o bicho. Vem cá, alguém mais passou? Nossa... Ficou a beleza. Quer dizer, eu não sei. Mas que caralho! A gente tá quietinho. Ô, doctor! Só que no final ele não foi a pressão inteira, eu não consegui pro check code. Você foi embrasado, doctor? Você foi embrasado? Oh, yeah, fixe. Foda-se. Isso aqui é o Bru, caralho. É isso, Bernardo, tá bom? No bosto? Ah! 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 As duas vezes. Caralho, doctor! Tu fez algo... Que isso?! Ele já terminou, cara. Não, para. Isso é mentira. Esse moleque ali fica... Você viu ele passando aqui e não viu. Ele mod de menu, cara. Ah! Bucetilde! Bucéfalo! Eu gostaria de deixar um recado nesse vídeo aqui gravado Pode deixar É... Não, não quero mais Você é maluco, é? Mas que cozinho que tá acontecendo ali, hein? Oi, Homem-Aranha Oi Ô, Bruno, você fez? Fiz Uma só, né? Fez Sai voando, que nem o Iron Man Isso Olha só, então, que eu falei a segunda, hein, ô Claudio Olha pra tu aqui Eita! Caralho, capotaram meu carro, que porra é essa? Olha pra tu Tô olhando o Breno e o Gameplay Breno? Eita, cara Caralho, moleque, se um container só de pirau de container só é bonita, hein? Mas que porcentilte, cara Ô, Bruno Ô, Bruno Eu cheguei Ô, não, cara Quase fiz O cara subiu, mas não pegou, cara Que merda Eu senti o OEA incubado Claro, totalmente Voltou Cê é tipo deprazado, cara Essa porra Ô- eu Ra- eu Terminei Caralho Parano mandou bem também Caralho Tô criando o Bru, caralho Cê yüz我是 Een Each And If Concilinho, cara Ah, você tinha o G Can O Mer privilege Vai ser o nome pra sua esquerda Caralho Sudeira aqui O Jason Vai, tá aí terceiro? Ele conseguiu fazer? Não, não, não consegui não. Relaxa que eu não... Essa... Hoje não vai ser hoje. Vai ser hoje que eu vou... Vai ser hoje que eu vou... Ufa! É porque senão eu tinha que olhar pra janela pra ver se não via o apocalipse, né? Caralho! Tô fazendo piada, David John. Tô ligado aí nessa zoeira. É, mas faz o apocalipse. Aí, Bruno. Calma aí, calma aí. Bota no que acabou a bateria do meu controle. Eu tenho que ligar aqui o negócio. Não precisa ir embrasado. Não, no segundo, no primeiro não. O primeiro tem que frear. O segundo tem que embrasar. Pelo menos foi assim que eu fiz. Aí, Croce, botei agora, hein. Calma aí. Croce, botei. Vai, vai. Eita, velho. Ó, Bruno. Ah, não dá. Caralho! Cara, é muito longe o negócio. É, não. Mas o pirata bonito. Aí, Brunão. Mas eu vou te falar... Por quê? É fino. Podemos tentar, hein. Cara, acho que você tem que pegar... Ó, Bruno. O Croce, é possível. Pega a velocidade. Pega a velocidade. Dessa distância não vai pra cima não. Não, mas não dá. O bagulho me joga muito pra esquerda. Pega a velocidade e tenta, porra. Valdisney? Opa. Opa. Vai dar? Ih. Não deu. Ih, rapaz. Ah! Aí, depois assistam o meu gameplay. Vocês caíram, eu fiquei imitando vocês. DJ, você tá fazendo a parte mais difícil, cara. Mas... Não, cara. Isso é mais fácil, porra. O Renan se cortou com o que eu falei, mas tudo bem. Peraí, peraí. Calma a boca. Obrigado, Eduardo. Nossa, tá sempre aí pra salvar a parada. Caralho, que feira da porra. Seu Zé? Seu Zé? Caralho. A Bruno fica chateado não, cara. Oiê! Oiê! Foi! Foi! Caralho! Caralho, não peguei o checkpoint. Não acredito nisso. Já tava desligando o videogame aqui. Cara, eu fiz que não peguei o checkpoint. Já aconteceu com vocês, né? Porque eu tava devagar. Foda-se! Já? Eu também cheguei lá e não peguei o checkpoint. Eu peguei o checkpoint e não alcançou o checkpoint. Quer dizer, não basta conseguir. Tem que conseguir embrasado. Exatamente. Muito bom, cara. Dá a putagem ao extremo. É, reclama com o cone. Alinha e acelera. Acelera. Alinha e acelera. Acelera, Jesus! Acelera! Ah, cara! Mas esse é alta velocidade? É brabo. Mas que cu, velho! Mas que cu! Alessera. Por que que tem essa porra desse container viadinho de merda? Faz o meu pau de trampolim! Caraca! Vai, filha da puta! Vai, de graça! Oh, yeah! Oh, yeah! Foda-se! Brunão! Esse foi trampolim! Foi! Olha aí! Agora fazer de primeira, hein? Espera aí! Nossa! Olha aí o você, checkpoint! Vai, vai! Olha onde eu vou cair! Vai! Acabei de ver isso! Calma, é que tá preta a tela aqui, calma! Olha agora! Vai! O CROY sempre cai nos lugares mais misteriosos! Ai, errei! Dá pra cair aqui! É, vou cair aqui! Que loucura, cara! Eita! Eita! Não! Passei! Fala no prédio! Vou bem mexeu! Blue Mamba, Spiral, fuck you! Alí! Vai explodir! O que aí vai explodir, cara? Puta que pariu! Agora era o David Jones! Quase que eu fude primeiro, hein? Nossa! Seria histórico! Pô, passei perto... Foda-se, vou roubar! Passei perto ali do checkpoint agora! E eu consegui! Toma, sociedade! Bom, eu tô desligando aqui meu videogame, foi um prazer fazer você! Conseguiu duas vezes? Valeu um beijo! Vem só! Vem só, Rafa! Rafa de Fire? Vem só, Rafa! Pode virar, cara! Rafa de Fire! Rafa de Copa! Rafa de Copa, não! Rafa de Copa, não! Eu quero não! Rafa de Water? Ah, não, não, não! Acertou! Ah, caralho! A Conteiner é do caralho! Ah, de junto! Ah, de junto! Nossa, escutiu os dois daqui! Pô, a Conteiner é do fundo do mundo! Nossa, os dois bugaram agora! O outro daqui, porque de novo... O Z-Trap O Black Cross não desiste de roubar, cara Conseguiu a Machines Down, né? Consegui Ué, conseguiu? Já terminou? Não, na primeira Ah, tá QUASE QUE EU FUI DE PRIMEIRA DA SEGUNDA, FILHA DA PUTA Eu também, moleque, eu acho que é a brasa Agora pra dar sorte Eita, buguei no... Vai, The Shot, ó, já tô vendo, hein Hora de on, quase NOOO ALO Tô vendo o Jav, também Caralho, o Bucetão tem que ser assim Bucetildi... Eu quero ver... Ah, moleque, na moral Eu quero ver quem vai ser pirata mesmo Não, gente, falando do que tá assistindo, entendeu? Pode botar o nome dos filhos dessas coisas aí, Vi Bucetildi Vaurid, entendeu? L risquei O Romério Brito, o pássaro... Quero ver... Xemali... Xemali é bacilo, cara. João Xemali da Silva. O nome da filha de Xemali, tá ligado? Acelera, agora em braça. Xemali Belmont. Agora foi. NÃO, NÃO, CARALHO, CARA! O que é que tem esse, mano? Aí, Bruno. Segunda tentativa aqui, ó. Não! Eu fui torto na rampa do final lá, cara. Tá vendo aí, Bruno? Calma, calma, o carro tá preto na tela. Olha só. Ah, sumiu! Tchau, otários! Chega essa merda MC pra todo mundo aí. Adeus. Música 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 Música